Eu estou recebendo aqui o Fernando, aliás, chamo você de Fernandinho, mas você tá mais de acordo com o Fernandão. Bom dia, Fernando. Bom dia, B, bom dia a todos os ouvintes da Difusora Pantanal, 101,9, a potência aqui do Mato Grosso do Sul. Verdade. É verdade, B. Será que tem alguém ouvindo um programa como o nosso? Ah, tem muita gente. Tem muita gente. Gente, não só do Mato Grosso do Sul, no Brasil inteiro, a Difusora hoje ultrapassou fronteiras, né? Hoje aqui nas redes sociais aqui, eu tô com uma live aqui, e tem muita gente conectada aqui também pela internet ouvindo a Difusora. Que legal. É sucesso em todo lugar. O Fernando é presidente estadual da Juventude do Democratas. E como é que tá o nosso Democrata? Olha, B, o DEM tá fazendo política com P maiúsculo, né? Fazendo muitas realizações a nível de Brasil, né? E também aqui no Estado, né? Nós temos hoje dois ministros do nosso Estado de Mato Grosso do Sul. Fortes, né? Muito fortes, né? Um é a Tereza Cristina. A Tereza Cristina, que é do agro, né? E a Mandetta, que é da saúde. Aliás, essa Tereza, ela tem um pedigree danado, né? Porque ela, o avô dela, é o avô, né? Foi governador de Mato Grosso do Sul duas vezes, né? Foi. A Tereza, deputada federal, isso tá no sangue da família, ela não é? E ela vem fazendo um ótimo trabalho, né? A ministra Tereza Cristina vem construindo aí a nível mundial, né? Abrindo o mercado do Mato Grosso do Sul e do país, né? Porque o país receba mais investimentos, né? Me surpre... Valorizando e sendo protagonista do agronegócio do mundo. Fernandinho, ela me surpreendeu, cara. É. Eu não imaginava... Vem surpreendendo todo mundo. O Trump queria ela lá para os Estados Unidos, o Bolsonaro não deixou, não. Claro, ela foi na Índia vender produtos agrícolas do Brasil, né? Mas é claro que no Brasil estamos nós também de Mato Grosso do Sul. É verdade. Não é verdade? Bom, o Fernando, e como é que tá a nível de interior? Olha, o Democratas vem construindo bastante, sabe? E vem fazendo política com P maiúsculo. Deixando de lado aquela subserviência, aquela questão que sempre foi coadjuvante. E agora o DEM vai ser protagonista em muitos municípios. A Tereza vai ser candidata à governadora do Estado? Olha, a Tereza Cristina está preocupada hoje com o Ministério da Agricultura, né? Ela tá tocando a nível de Brasil. Eu tenho certeza que ela vem fazendo um bom trabalho e Mato Grosso do Sul, no momento oportuno, vai reconhecer ela. Com certeza vai vir pra alguma disputa, mas a Tereza já é cotada, já bem cedo, mas já é pra ser vice-presidente da República. Então, ela vem se destacando muito. E o Mandetta? O Mandetta vem fazendo um ótimo trabalho, né, Bê? Você vê que a gente teve esse surto aí do corona, né? E o Brasil é um país que tem uma rede de saúde muito extensa, né? E a tensão básica, por mais que a gente possa reclamar da saúde, que tem que melhorar, que falta muita coisa, a tensão básica no Brasil é preparada pra esse tipo de epidemia. A gente tem aqui, já teve a Dengue, já teve a Chikungunya. São grandes epidemias que o Brasil já passou por esse tipo de experiência. Então, o ministro se preparou, trouxe o pessoal, conseguiu aprovar, mostrou a sua força, aprovando aquela quarentena, aquelas leis que permitem a quarentena das pessoas do Brasil que estavam lá na China, e conseguiu demonstrar a sua força também no Congresso Nacional. Então, são dois ministros que têm um viés muito técnico, mas que transitam muito bem no Congresso Nacional. Tanto que tiveram a melhor avaliação, até acima do Sérgio Moro, né? De avaliação do Congresso, porque transitam muito bem na parte técnica e política. Você sabe que o Brasil deu uma demonstração fantástica do poder de se mobilizar com esse negócio do coronavírus, né? Sim, foi. Eu tenho uma funcionária que ela fala assim, o Corolavírus. Não é Corola, é Coronavírus. O Fernando, nem os Estados Unidos conseguiu fazer o que nós fizemos, né? É verdade. Que coisa, né? Que poder, né? E isso vai muito da habilidade do Mandetta, que foi, não podemos esquecer, foi secretário de saúde de Campo Grande, veio aqui, conhece o sistema municipal, foi deputado federal por dois mandatos, transitou muito em Brasília, presidente da Comissão de Seguridade Social, que atende todo o Brasil em relação à saúde pública, participou do Parlaçu, no que tange também a saúde, e hoje está fazendo um belíssimo trabalho, né, Benão? Representando muito bem e orgulhando, não só Campo Grande, mas o Mato Grosso, o seu nível de partido e também de cidadania. Olha, são 7h48, eu estou conversando aqui com o Fernandinho, que é presidente estadual da Juventude do DEM. É. Fernando, e Campo Grande? Vamos lá, o partido está bem no interior. Aliás, eu vou... Vamos fazer 30, prefeito, hein, DEM? É. É, B. É? É. Olha só, mas eu vou te falar um negócio pra vocês. Lá em... em... Ribas do Rio Pardo, vocês deram a bola fora, o prefeito que vocês pegaram lá, está com 70% de rejeição. Diz que perguntaram pra ele assim, prefeito, alguém que tem 70% de rejeição. O que o senhor acha? Ele fala assim, esse está morto. Aí o cara mostrou a pesquisa pra ele, mas esse é o senhor. Olha, B, a política, ela... É, a política tem disso também. Ela tem vários fatores que influenciam, né? Eu não... Eu particularmente não acompanho essa história de Ribas do Rio Pardo, eu trato mais de assuntos de juventude. Certo. E quando se trata de juventude, eu lancei um projeto a nível de Estado, que chama 2.5. O que que é? O que que é 2.5? É lançar de 2 a 5 candidatos a vereadores da juventude do partido para disputar as eleições. Não é porque a gente tem que representar. Hoje, com essa nova legislação de chapa pura, o partido vai precisar de muito candidato. E eu tenho fortalecido muito bem, no interior do Estado, principalmente na capital, essa participação de uma juventude atuante, compromissada, bem qualificada, para disputar as eleições, né? Então, o 2.5 vai ser em todos os municípios que o DEM lança a chapa, é obrigatoriedade, de acordo com o Diretório Estadual, lançar de 2 a 5 candidatos que participam da juventude partidária. E, por falar nisso, Campo Grande também é o 2.5 do DEM? Campo Grande, a gente vai tentar ampliar esse 2.5. Vamos tentar virar um 3.0. Eu vou fazer uma pergunta, não sei nem se você tem essa resposta. O DEM vai junto com o Marquinhos ou o DEM vai lançar candidato? B, todo partido parte da premissa que tem que participar de uma campanha majoritária. O DEM tem alguns segmentos que pensam nessas candidaturas. Isso é muito importante para qualquer partido, para fortalecer a sua chapa de vereadores, para fortalecer o seu segmento partidário, os seus seguidores a nível de partido. O prefeito Marquinhos Estrade é um prefeito bem avaliado. É um prefeito que vem fazendo um bom trabalho em Campo Grande. Pegou a Campo Grande num estado deplorável. Deplorável, lastimável, lá no fundo do poço. No fundo do poço, com muitos buracos, contas atrasadas. Com tudo, né? Tudo. Campo Grande, a escolha de um prefeito errado simplesmente liquidou a administração da nossa cidade. Então, Campo Grande estava com o nome no SPC e Serasa da pessoa jurídica, que é o Cadim, né? E que são aquelas questões... Campo Grande não tinha crédito. Campo Grande batia na porta dos ministérios e ninguém dava financiamento. E o prefeito Marquinhos Estrade conseguiu construir, né? Uma aliança junto com a Câmara Municipal e com os partidos e também com o seu time de secretariado muito competente e vem fazendo uma boa administração. Já tem uma conversa em andamento, né? Com o PSD, né? Com o prefeito Marquinhos Estrade em parceria com o Democratas, mas ainda não tem nada definido. Até o dia 15 de agosto tem muito toco para rodar debaixo dessa ponte. Ah, legal essa! Ô, 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 Fernandinho, manda um abraço para a Ritinha que está nos ouvindo, é sua fã. É verdade. Torce por você. Bem, eu queria mandar um abraço para a Ritinha, nossa chefe de gabinete do deputado Zé Teixeira, né? Isso. Que é um parceiraço também do DEM, uma pessoa que desde o PSL... Isso é uma simpatia, Zé, meu amigo. Todos os seus mandatos foram pelo partido e a gente tem que honrar pessoas como o seu Zé, né? Que está há tanto tempo na política e está com uma vida decente, graças a Deus. Então, manda um abraço para todo o gabinete do deputado Zé Teixeira, manda um abraço também para toda a equipe do deputado Barbosinha que tem um projeto muito forte em Dourados, que é um projeto de gestão, né? Dourados também está acabado assim como o Campo Grande teve na época do antecessor do prefeito Marquinhos Estrade. O deputado Barbosinha está levando essa gestão, esse apoio político, trazendo esse apoio do governo federal, junto com essa bancada do DEM a nível estadual, Murilo Zawid, secretário de Ombro. Então, com certeza... Aliás, vocês conseguem falar com o Murilo? Muito. Porque o Murilo é o cara mais difícil de falar com ele. Eu tentei na... Fiquei 15 dias tentando falar com o Murilo, não consigo. Olha, B, eu não sei se é porque eu sou do partido, mas se eu ligar para o vice-governador hoje, secretário de Ombro, se ele não me atender na hora, ele retorna logo em seguida. Então, liga para o Murilo e fala, Murilo, o B de Paula está reclamando que você não atende. Olha, B, eu vou fazer um compromisso aqui ao vivo com vocês para trazer o vice-governador aqui na Difusora do Pantanal. Por favor, traz mesmo. Eu quero... Vou trazer ele, sim. Eu quero entrevistá-lo. E o Murilo vem fazendo um trabalho também, junto ao Aquário do Pantanal, né, que é uma obra emblemática, que causa muita revolta na população, porque é muito investimento em algo que a população não acha tão importante, na verdade, porque na hora que ela vê que falta saúde, falta educação, falta infraestrutura, e olha, uma obra daquela, voluptuosa daquela, ele fica pensando que não era necessário. Mas a gente entende que tem recurso destinado para cada coisa, e ele vem com uma missão que não só de fazer muita parte de pavimentação no interior e na capital, ele vai terminar aquela obra e vai ser lançado um pacote, se eu não me engano, essa semana, de 3 bilhões de reais de Mato Grosso do Sul de obras, em especial saneamento básico. Ô, Fernandinho, e o jovem que quiser participar da juventude e querer ser candidato a vereador em Campo Grande. Aliás, agora, não é candidato, é pré-candidato. Eu vou até perguntar, você é pré-candidato aqui ou não? Olha, B, o partido, ele está convocando toda a militância, pessoa que tem uma construção de liderança dentro do partido, e assim, foi natural, nessa construção de liderança, minha aqui em Campo Grande, junto até ao prefeito Marquinhos Strade, também as lideranças do partido, e o partido me solicitou para que eu conseguisse representar essa parcela da população que precisa de mudança, realmente, de renovar a Câmara Municipal, e eu coloquei meu nome à disposição do partido para ser um soldado como pré-candidato. E se for a vontade de Deus, dia 15 de agosto, vamos estar chancelando isso na nossa convenção. Legal. Fernandinho, eu não sei se é Fernandinho ou Fernandão, acho que é Fernandão. Eu sou o Fernandinho, porque o meu pai também é Fernando, e ele é maior do que eu um pouquinho, então ele é o Fernandão. É Fernando, Fernandinho e Fernandão. É isso aí. Legal. Fernando, obrigado por você ter vindo, é muito legal conversar com você, você descontraído, você é natural. Obrigado. De vez em quando tem gente que chega aqui fazendo o tipo. É, né? Aquela casa. É, não, tem, tem, aqui tem um, acontece umas coisas aqui que até Deus duvida. Deixa eu contar uma pra vocês. Segunda-feira o ministro mandei, estava em Campo Grande para fazer o lançamento ali daquela atenção básica com os agentes de saúde, pessoal da saúde de nível de estado em Campo Grande. Saímos do evento, entrei no carro dele que a gente foi almoçar. Liguei lá, a hora que ele bateu a partida no carro, Difusora Pantanal no rádio. Ele é fã da Difusora. Ele é mesmo. Ele é fã. Não, e ele é... Ele não ouve outra rádio. Ele, 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 ele quando vem aqui ele faz o maior regaço porque ele, ele adora a Difusora, é mesmo. E eu até fiz uma vinheta, roda aí aquela Difusora 30, sabe qual é? Difusora. Eu fiz isso por causa do Mandetta dele. Tanto ele me encheu o saco. Ô B, cadê aquela vinheta que a Difusora tinha lá atrás no tempo do Rádio Clube? Essa daí. Fiz pra ele. E ele é fã. Fernandinho, obrigado. Dá um abraço no seu Zé, dá um abraço no pessoal, na ministra Tereza, Cristina, no Mandetta, em todo o pessoal e volto sempre aqui. Sim, muito obrigado pelo convite, obrigado a toda a equipe, todos os ouvintes aí, pessoal da rede social e também que tá ouvindo a gente pela Difusora. Essa potência aqui no Mato Grosso do Sul. E olha isso, pessoal da tua rede aí, fique com a gente no viamorena.com. Isso. Não é verdade? B, e também você perguntou e eu não dei o tão tipo de responder sobre quem quer participar do projeto DEM. Redes sociais hoje, né? É o que tá movendo a nossa política. Então pode colocar aí a Juventude Democrata ZMS nas redes sociais ou também a minha rede social Fernando Claudino, né? Fernandinho Claudino em qualquer Instagram, Facebook, tá tudo online, pode falar comigo que a gente vai conversar pra participar do DEM. Tem um projeto muito bom pra todo o Mato Grosso do Sul. Obrigado, Fernandinho. Obrigado, B. Esse é o Fernandinho.